Ah Guilherme, antes de a gente começar esse vídeo, gostaria de convidar você para acessar o nosso guia gratuito, o link está na descrição desse vídeo, irmãsprezia.com barra guia. Tem imigração, profissão, emprego, aí é outro estudo. Então qual que é o endereço? irmãsprezia.com barra guia. Eu estou com uma colinha aqui porque esse vídeo vai exigir que a gente fale sobre alguns, sobre dinheiro, sobre valores. A gente gravou um vídeo dois anos atrás, é sobrevivendo no Canadá com 700 dólares. Algo do tipo que você conta, a sua, mas também a minha história de como a gente começou aqui no Canadá. E é assim que a gente começou, a gente começou sobrevivendo com 700 dólares por mês. O dinheiro que eu economizei no Brasil, para eu ficar o primeiro ano aqui no Canadá, quer dizer, não daria nem um ano, 10 meses, eu teria que gastar no máximo 700 por mês. Então a gente vai falar, ainda dá morando aqui em Vancouver para gastar 700 dólares por mês. Quando eu cheguei no Canadá, quando você ainda não estava aqui, eu gastava menos que isso. Eu gastava por volta de 500 por mês. Só que essa pauta a gente tem que tirar e a gente, vamos para então, para quando a gente morava junto, a gente gastava 700 por mês. A sua parte, a sua época de homeless, a gente não vai contar. Não, não dá, não dá para fazer comparação. Não dá, não dá. E a gente está falando sobre 700 dólares por mês, não incluindo estudo, a gente não está incluindo estudo, é só um gasto para você viver aqui, morar, comer e se transportar por Vancouver. Então vamos lá, como que a gente conseguia gastar só 700 dólares por mês? Muito simples, a gente alugou primeiro um basement, que é aquela casa que fica embaixo de uma casa e depois a gente mudou para o apartamento. Em ambos os casos, a gente gastava 800 e pouco por mês, ou seja, 420, vamos colocar 420 para o Caio, 420 para mim. Era o aluguel mais ou menos da unit, do apartamento. Quanto você gastava com comida? Eu não lembro mais. Ah, eu não lembro. Não, eu lembro, eu lembro que eu anotei, eu fui atrás disso. 80 dólares, alguma coisa assim. Mas por mês dava 200 dólares de alimentação. Sim. Eu gastava mais ou menos... Você comia. Comia bastante. É que o Guilherme não cozinha, foi isso. Eu não cozinha, exatamente. Então eu gastava, não, eu gastava menos de 200 dólares. É. Eu gastava menos, eu gastava uns 150 dólares por mês de alimentação. O que dava mais ou menos, pessoal, incluindo 80 dólares de transporte público, que dava para passear por Vancouver à vontade, por volta de 600 a 700 dólares. Depende de como que você come, se você cozinha, se você não cozinha. Então de 600 a 700 dólares a gente gastava. Sim. A pergunta agora é... Ah, ainda dá para tomar um cafezinho no Starbucks. Cafézinho, é. A gente toda tarde tomava um cafezinho no Starbucks, perto do supermercado que a gente morava. E o detalhe, sete garrafas pets dava para tomar um café. O Guilherme gastava 30 dólares com refrigerante para poder pegar o Starbucks de graça. É, exatamente. Não, não, eu ia no... Não, eu não comprava refrigerante. Eu ia no... No lixo. No lixo do prédio e eu concorria com outros que a gente tinha antes. É verdade, é verdade. Sete garrafas pets dava para tomar um tall size do Starbucks. Você quer por aqui ou por lá? É, vamos por aqui, não é bonito. Ainda dava um cafezinho. Então a pergunta é, ainda dá para aqui em Vancouver, dez... quantos anos? Quatorze anos depois que a gente morava junto, ainda morar? Aí eu fui atrás, eu fui atrás. Você sabe quanto que está um apartamento que a gente morava? A gente pagava oitocentos e pouco. Você sabe quanto está um apartamento hoje aqui em Vancouver? De mil e quatrocentos a mil e seiscentos por mês, ou seja, o dobro. Inclusive, hoje de manhã eu estava pesquisando. Eu fui na mesma região onde a gente morou, a gente alugava aquele basement, eu fui e procurei por basement também, parecido, olhei as fotos, tudo. Mil e seiscentos e quarenta, um, o outro era mil e seiscentos e dez. A gente pagava oitocentos, oitocentos e vinte, uma coisa assim a gente pagava. Ou seja, pessoal, refazendo as contas hoje, ao invés de seiscentos a setecentos, a gente gastaria mais de mil dólares por mês para morar. Daria mais de trezentos dólares a mais por mês para morar. Aí vocês estão perguntando, mas o Canadá não tem inflação? Não, não tem inflação. Olha que coisa interessante. O preço do supermercado, eu estive no supermercado que a gente fazia compra, eu fui com o Felipe lá, né? Essa semana lá. O preço do supermercado das comidas, isso é uma das coisas que eu acho mais legal do Canadá. Nesses 14, 15 anos, no seu caso, não aumentou. Praticamente não muda. Às vezes você vê mais barato. Se eu comesse a mesma coisa que eu comia 15 anos atrás, eu ia gastar a mesma coisa. Isso é fantástico no Canadá. Então o preço não mudou, o transporte subiu, a gente pagava 73, se eu não me engano, no Skytrain. Hoje está quase 100 dólares, subiu aí quase 30%. Então daria, fazendo as contas, pessoal, hoje em dia se eu morasse junto com o Caio aqui em Vancouver, nas mesmas condições, a gente gastaria pelo menos mil dólares por mês. 300 e poucos a 400 dólares a mais por mês. E aí vocês perguntam a mim, então, como eu consigo hoje ainda manter a marca dos 700 dólares por mês? Simples. A gente teria que chamar mais uma pessoa para morar com a gente. Teria que dividir o apartamento com três pessoas. Então se você que está pensando, ah, o meu orçamento, eu estou indo estudar inglês, estou indo fazer college, um orçamento é só de 700 por mês, por pessoa, não. Essa é uma opção. Você pode alugar um lugar, dividir mais com duas pessoas, ao invés de dividir só duas, que nem a gente dividia. Só que aí tem um porém, vou abrir um parêntese. Tem apartamentos que não permitem você compartilhar com outras pessoas. Tem apartamento que só quer ter uma família, ou um casal, ou uma pessoa sozinha. Então você tem que ver a regra do apartamento que você está mudando, se você pode fazer esse comportalhamento de custos. Sim, até por Vancouver, eu acho que o gasto seria até um pouco mais, né? Porque se você for pegar outras coisas também, foram aumentando em Vancouver. Às vezes o custo de vida aumenta, às vezes restaurante, sabe? É mais caro do que um pouco era, é um pouco mais caro do que era naquela época. Então, assim, você vai gastar mais. Você pode até colocar uma margem de 5, 10%, até a mais dessa diferença aí. Então uma opção é essa, você dividir com mais pessoas. E muita gente faz isso, a gente sabe. Principalmente quando você chega aqui, às vezes você só está indo para a college, ou você está indo para uma escola de inglês. Você está naquela época que você não se importa em temporariamente dividir o apartamento com, às vezes, 3, 4 pessoas. A gente ainda vê isso acontecer bastante. É uma forma, sim, de você economizar. Porém, nem todo mundo gosta de fazer isso. Eu estava até outro dia, uma outra opção. Eu estava até outro dia pesquisando a respeito, eu até comentei com você na semana passada. Homestay. Quanto que era homestay na época que... É por volta de 650, 700 dólares. Hoje em dia, homestay aqui é no mínimo 900 dólares. Moradia em casa de família, né? É, homestay é moradia em casa de família. É no mínimo 900 dólares, entendeu? Então, está mais caro morar em Vancouver. Agora, como que você faz? Dividindo ou aquilo que a gente sempre fala? Pega a trouxinha, coloca aqui e vai para o interior do Canadá. No interior do Canadá é muito mais barato a parte de moradia. A parte de moradia é mais barata, a parte de colo é mais barata. Inclusive, eu queria convidar você para assistir um vídeo que a gente gravou recentemente. E o título do vídeo é... Como economizar 50 mil reais no seu plano Canadá. O vídeo vai estar no card, o card no YouTube vai estar... Vamos usar quanto, cara? 50 mil reais. Tchim, tchim! Pode colocar o tchim, tchim! Então, a gente traz dados, a gente faz uma comparação de Vancouver com outra cidade que vai mostrar para você como é que você pode ainda executar o seu plano Canadá. Porque sabe por quê? Às vezes a gente fala assim... Ah, mas vocês... Vocês estão falando, não sei o que negócio de custo de vida. Vocês foram para Vancouver? 15 anos era muito mais barato. Sim, era muito mais barato. Só que ainda dá para você executar o plano Canadá com o mesmo orçamento que a gente executou. Esse que é o ponto. Exatamente. Entendeu? Acho que o ponto final é isso. A gente está te dando, então, essa opção. A gente gravou esse vídeo, como economizar 50 mil reais no seu plano Canadá. O vídeo vai estar no card, vai estar na descrição. Assista esse vídeo porque a gente traz números, a gente faz um comparativo para te ajudar na escolha aí da cidade para você poder colocar o seu plano Canadá em ação. Gostou do vídeo? Não deixe de dar o joinha e não deixe de se inscrever no nosso canal. É muito importante para a gente que você se inscreva, dê joinha e compartilhe. Se você achou esse vídeo interessante, manda por WhatsApp. Quantos WhatsApp dá para mandar ao mesmo tempo? O 100? É, eu não sei. Manda para 100 pessoas o vídeo. Não, não dá mais. Não dá, não dá. Depois das eleições. É isso aí. Eles cortaram. Então é isso, pessoal. E também não se esqueça de dar uma olhada no nosso guia gratuito, irmãosprezia.com.br. Guia. Eu estou meio perdido aqui, cara. É, não. É para lá que a gente tem que ir. Grande abraço. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.